Bom dia malta, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal e oficialmente o primeiro vídeo de Natalinho deste ano aqui no canal, por isso... Ora então, apesar deste ser o primeiro vídeo de Natalinho deste ano aqui no canal, ainda não vai ter assim muita coisa de Natal a acontecer, mas não fuja já daí porque o dia hoje está assim malta, assim de coisas a acontecer o dia todo. Para começar então bem este dia, vamos começar pelo cabelo, porque vamos ser honestos, este cabelo já não está com jeito nenhum, já não tem corte nenhum, não dá para fazer absolutamente já nada e já está naquela fase em que não estou a gostar assim tanto, por isso resolvi ligar a minha cabeleireira à rosa e marcar para lá passar e tenho marcação para daqui a pouco, por isso tenho que ir arranjar entretanto para irmos então cortar o cabelo. Depois, durante a tarde, começa hoje aqui nas Caldas o Caldas Food Festival, que basicamente é aqui uma avenida principal nas Caldas, cheio de carrinhas de food truck e costuma ser giro e eu gostava de lá passar, eu gostava mesmo de lá conseguir passar, só que o gostar ao conseguir já vai uma distanciazinha, mas eu vou tentar mesmo conseguir lá passar. E ainda, para finalizar bem hoje o dia, tenho o jantar de Natal da empresa com os meus colegas todos de trabalho e vai haver todo um amigo secreto que, by the way, já comprei a prenda e tive basicamente duas horas e meia, quase três horas a embrulhá-la, porque claro que eu fiz das minhas, malta. Ora então, este é o meu presente para o amigo secreto, até escrevi aqui ultra secreto, basicamente isto é deste tamanho, mas a coisa que lá está é assim mínima. Quero dizer, a prenda é mínima, mas não é assim tão mínima, malta, até posso partilhar convosco o que é que comprei, porque quando este vídeo sair o jantar já aconteceu, por isso não há perigos nenhuns. Ali dentro, bem, lá no fundo está aquelas caixinhas daquelas atividades das odisseias, comprei aquela caixinha com uma estadia e pequeno almoço incluído para a minha colega Daniela, para ela depois aproveitar com o namorado uma noite e já ter um pequeno almoço incluído e tudo, porque a coitada aqui há tempos foi-me substituir para eu ter mais um dia de folga e a caminho do trabalho apanhou uma multa de 190€ salgada, bem salgada, isto logo às 5 da manhã e eu fico-me a sentir assim um bocadinho culpado e então é uma maneira de tentar assim compensar Daniela, se estiveres a ver este vídeo, muito obrigado, estamos pagos. Quanto ao trabalho que ela vai ter a desembrulhar aquilo, vai ser um longo e duro e exaustivo trabalho, porque eu dei-me mesmo ao trabalho de embrulhar aquilo mesmo muito bem, além de papel de embrulho e várias caixas em pirâmide, decidi plastificar o papel de embrulho todo com fita cola, portanto ela vai estar ali umas longas horas a desembrulhar aquilo tudo até chegar bem lá na caixa das odisseias. Por agora vou então calar-me de vez e vou então despachar-me porque já estou a ficar assim apertadinho de tempo para ir então cortar o cabelo, portanto malta, eu já vos digo alguma coisa. Tchau. Tchau. E estamos de cabelinho cortado, malta, agora vou parar ali a tomar um cafezinho e depois vamos até casa a tomar banho e começar a orientar as coisas para o resto do dia. Tchau. E estamos de volta a casa e agora vou aproveitar, vou tomar já um banho, quero desfazer a minha barba, quero aproveitar para acertar a barba porque a coisa esta semana não correu assim muito bem com a pressa, porque andei a acordar muito em cima do tempo e então a coisa não correu assim muito bem e já fiquei aqui com uma falha ou outra que quero ver se consigo pelo menos disfarçar. Depois disto tudo, quero agarrar-me ao computador porque quero fazer umas coisas lá para o Natal e tenho coisas para fazer aqui por casa, arrumar o quarto, pôr roupa a lavar, estender roupa, aquelas coisinhas leídas domésticas de quem mora sozinho. Por isso, essa parte eu não vos vou mostrar, malta, não vale a pena estar a perder tempo a mostrar-vos isso, por isso volto-vos a dizer alguma coisa quando for para sair de casa e iremos então lá ver o início do Caldas Food Festival e ver o que é que se está por lá a passar assim no primeiro dia, até porque os outros dias eu não vou conseguir lá passar, portanto tem que ser mesmo hoje. Depois o plano é voltar a casa, começar a arranjar novamente para irmos então para o jantado de Natal da empresa. Por agora, sem mais demoras, vou então tomar aquele banho e fazer as coisas que tenho a fazer, porque quanto mais depressa fizer, mais depressa sai de casa para vos ir mostrar então o Caldas Food Festival. Caldas Food Festival Caldas Food Festival Caldas Food Festival Mas como é o primeiro dia, ainda estão a montar as coisas, é sorte de principiante. Agora vou aqui ao encontro dos meus colegas de casa, porque eles vinham para a Vita comigo e provavelmente como isto está tudo fechado, vamos só dar a voltinha, beber um café e direitos a casa. Vem ali, mas não me veem, é daqui, onde eles vêm. Vem ali, mas não me veem. Vem ali, mas não me veem. Vem ali, mas não me veem. E de volta a casa passei então no Caldas Food Festival, como vos tinha dito, passei no separa-me um bocado e agora estou de volta a casa e estou de volta a casa. E tenho que começar a dar corda ao chinelo e começar a me despachar porque mais daqui a bocado eu tenho o jantar da empresa de Natal, como eu vos tinha dito. E para vos ser honestos, eu ainda nem sei o que é que vou vestir, malta. Eu admito que, por incrível que pareça, eu costumo programar isso tudo, só que hoje, como me tive ocupado o dia todo, eu nem pensei sequer o que é que me ia apetecer vestir. Por isso, vou agora abrir ali o armário e pensar em alguma coisa para vestir, se bem que estou precisando fazer novas compras e preciso de mais roupa nova. Isso é um facto constante na minha vida, por isso vamos ver então o que é que eu vou decidir vestir para levar mais daqui a bocado ao jantar. Ora então, acho que já descobri outfit para levar ao jantar, abri o armário e vi lá estas calças que gosto bastante e mandei-as vir da Shane. E, by the way, já não as vi isto há muito, mas mesmo muito tempo. Acho que vai ficar de giro com esta camisolinha branca de meia gola, como é um jantar de natal, apesar de ser da empresa, é um jantar de natal. Acho que vou conjugar com estas meias de natal. E para conjugar ainda com este conjunto, acho que vai ficar super de giro com este meu blazer, cor de rosa, vermelho, nem sei bem que cor é esta. da Zara, que também não viste assim tanto. Acho que até vou fazer boa figura, o que é que vocês acham deste conjunto? Ora então, visto que já escolhi o outfit, é mesmo aquele que eu vou levar, vou então começar a dar corda ao chinelo e eu já apareço por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você vai lá para a massa? Pelas das caixas até sai. Cabrinho, não estou mais tornada na vida. Desgraçado? Oh Daniel, só falta te amostava. Eu até disse assim... Espero bem que não te dê o calhami porque já tem feito de corra. Desgraçado, e foi a caixa que eu te veia. Veio que a caixa... Eu estava achando um dedo, imagina se eu estivesse tédio. Eu estou refugio disto porque... É um chante... É uma cena de chante... Desgraçado, não é? Estás aqui... Quando apanhar o meu homem... Vou atoçar o homem. Chega-te aqui. Já vimos o que é que é. Pronto, é um chante ali. É um chante ali. É filho de uma égua. Filho de uma grande égua. Estás... Foi ele. Estás cheto de cola. Ah, eu ainda tenho mais uma viola. Está no arco aqui. Mais uma viola. Ele não fechou. Ele bloqueou. Eu sou muito boni. Ele bloqueou isto. Mas esta tem recado e é um recado que dá um momento. Bora. Acho que é a última. Parabéns. Chegaste finalmente ao fim. Agora agarra no teu malandro e aproveita muito. Passaram o que? Que aliceias! Não aparece mais para trabalhar. Que burradões! Uma noite com um pequeno acoso! E de volta a casa malta já cheguei. Já fui tomar novamente outro banho. E já estou aqui a arranjar-me para ir dormir. Quanto ao dia de hoje, acho que foi um dia muito fixe. No caso do Caldas Food Festival foi pena aquilo ser o primeiro dia e ainda estarem a montar tudo. Ainda havia muita coisa fechada. Mas deu para mostrar-vos assim o que ia mais ou menos acontecer. Para uma próxima eu tento apanhar aquilo já tudo aberto e filmar para vocês. Quanto ao jantar, acho que foi um jantar muito divertido. É fixe estarmos assim todos juntos fora do horário de trabalho. Deu para rir. Bebemos todos juntos. Contamos piadas. Falamos disto e daquilo. Contou ao meu amigo secreto. A Daniela coitada sofre um bocadinho. Mas no fundo acho que ela gostou do presente. E isso para mim é que conta. E é isso malta. Acho que foi um dia mesmo muito fixe. E mais dias fixe virão. Por agora vou acabar de pôr então aqui creme. Vou lavar os dentes e vou dormir. Porque amanhã já é dia de trabalho. Por isso malta. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever aqui ao canal. Deixar o vosso like aqui em baixo. O vosso comentário. Seguir-me lá pela rede vizinha pelo Instagram. O meu nome do utilizador é Miguel.Besson. E quanto a nós malta. Já sabem que temos encontro marcado quanto. No próximo vídeo. E eu vou. Mas volto. Por isso. Oh oh oh. Até ao próximo vídeo malta.